Olá, internauta! Começa agora mais um Bocão News Entrevista e hoje a gente conversa com o João Ricardo, ele é sócio do Grupo AVI. Bem, como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre segurança e eu recebo aqui no estúdio do Bocão News o João Ricardo, ele é sócio do Grupo AVI e vai falar um pouco sobre esse ramo da segurança privada aqui em Salvador, aqui no estado da Bahia. Boa tarde, tudo bem, João? Tudo ótimo. Inicialmente eu queria que você falasse sobre o mercado da segurança privada aqui na Bahia. Como é que você enxerga esse mercado atualmente? O mercado de segurança privada é um mercado em expansão ainda, né? É um mercado que está no processo de desenvolvimento ainda, não está em um processo maduro até porque envolve até um novo estatuto, envolve uma regulamentação que está por vir. Então é um processo ainda em definição, apesar de que a gente já tem empresas constituídas de grande porte no estado e é um mercado maduro que segue tendências até de outros países. É um mercado maduro, mas é um segmento ainda em expansão, em função de algumas regulamentações que estão por vir também. Mas atualmente quais os principais desafios desse segmento? A gente tem como grande desafio o segmento a questão da regulamentação hoje, que é o estatuto que está sendo definido, que vai sendo definitivamente votado. E tem a questão das empresas teoricamente mais informais. Não necessariamente informal por não ter um CNPJ, mas por não ter autorização da Polícia Federal. Esse é um grande desafio do segmento. Existem empresas formais no que tange a situação de ter um CNPJ, mas não necessariamente ela tem autorização da Polícia Federal para funcionar. E atua, que atua no mercado e essa atuação, na verdade, não condiz com o que o mercado, o que o estatuto pede. Eles estão há quanto tempo no mercado já? Há 20 e 10 anos. Já tem 10 anos. Você falou aí sobre as empresas que têm o CNPJ, mas não necessariamente têm essa autorização. Eu queria que você explicasse um pouco como funciona a pessoa, a empresa, na hora de contratar um serviço de segurança privada, o que é que ela precisa observar na empresa que está sendo contratada. Como saber se tem essa autorização da PF e quais os outros itens que ela deve observar. Como você falou, a regulamentação é uma lei, que a Polícia Federal é quem faz o controle e gestão desse processo. Cabe ao contratante buscar essa autorização. Toda empresa que trabalha com segurança tem que ter autorização da Polícia Federal, porque tem a questão de armamento, tem a questão de toda a estrutura que uma empresa de segurança precisa montar. Então, o fato da pessoa ter um CNPJ e aí atuar no segmento não necessariamente quer dizer que ela é uma empresa de segurança. E é isso que a gente já veio por aí, que a gente chama de clandestina. O fato de ela ter um CNPJ não quer dizer que ela é uma empresa de segurança. Ele tem uma empresa de segurança de serviço, ele pode atuar até como profissional, até às vezes com curso de vigilante, porque o curso de vigilante, se tem ideia, o contingente de vigilantes formados no Brasil gira em torno de 2 milhões de pessoas. É um exército. Mas não necessariamente aquela empresa tem a liberação para atuar como empresa de segurança. Então, essa é a diferença entre uma empresa de segurança. E é o principal item a ser observado na hora da contratação. Da contratação, é. E é um problema, né? O grande problema é que o setor enfrenta, porque também aquela empresa ali não tem as responsabilidades que a gente tem, responsabilidade civil, não tem a responsabilidade até com os funcionários, né? Porque se ele já começa errado ali, ele não necessariamente é uma empresa organizada, né? Agora, João, me explica uma coisa. A questão da utilização da arma de fogo. Muito se discute isso no Brasil. A gente vê inúmeros casos de acidente envolvendo pessoas que não são habilitadas e empresas que não têm a devida autorização para a utilização de arma de fogo. É necessária essa autorização da Polícia Federal para que uma empresa de segurança possa fazer o uso da arma de fogo? Como funciona isso atualmente? Eu sempre falo que esse assunto é bem interessante. Para a gente, por exemplo, o sistema que a Polícia Federal tem é extremamente organizado e controlado. É um negócio que é muito organizado, muito controlado. Se você for movimentar uma arma de um posto de serviço para a sede da empresa ou vice-versa, você tem inúmeras guias, você tem guias, você tem controle do armamento, controle da bala, colete. Já uma empresa que não tem autorização policial, primeiro, ele não pode ter arma. Não existe a possibilidade. Se existe uma arma naquele processo ali, é uma arma clandestina. Uma arma que não tem resista. Então, na verdade, a arma é uma coisa muito difícil de se encontrar no Brasil. Não é uma coisa fácil. Legalmente. É, legalmente. O mercado tem arma, mas para a gente que trabalha de forma legal, é uma dificuldade muito grande. São guias. Movimentar uma arma é muito complicado. Então, é muito estranho a gente viver a violência que a gente vive de movimentação de arma num modelo que eu acompanho e que tem tanta dificuldade até de adquirir arma. A gente só adquire uma arma num pré-requisito de um contrato. Ou seja, primeiro eu apresento o contrato e depois eu adquiro a arma. Às vezes, gera um estoque de um contrato que acaba ou outro. Mas, normalmente, você só compra uma arma se você tem um contrato que justifica aquela compra da arma. Há algum dado, João, que demonstre quantas empresas atuam ilegalmente nesse ramo? Não. Existe um entendimento de valor. Existem estudos que demonstram que esse segmento informal gira em torno de 8 bilhões de reais no Brasil, para um segmento de 50 bilhões. Ou seja, é um volume financeiro muito grande. Essa informalidade, como eu te falei, ela tem várias vertentes. Tem tanto a pessoa que aventura e coloca duas, três pessoas numa rua, que essa é talvez o mais comum que a gente está acostumado a ver. Ver uma pessoa cuidando de rua. Esse daí, ele é informal também. Às vezes, nem tem uma nota fiscal. Às vezes, ele faz ali, ele tem uma relação. Versus aquilo que a gente vê de uma pessoa que monta uma empresa de prestação de serviço qualquer e ele empresta serviço para pequenos comerciantes. Que também tem um problema social, também, por outro lado. Porque, às vezes, o segurança de uma empresa privada, ele tem um custo mais elevado naturalmente. E aí, às vezes, o comércio de menor porte, ele acaba sendo obrigado a contratar, por causa da violência, uma mão de obra mais barata. Mas, que gera um problema muito grande. Todo tipo de problema. A gente está falando de problema de segurança, porque é perigoso você colocar uma pessoa sem preparo no seu comércio ou no seu ponto de venda, onde você, por acaso, tem um negócio. Assim como é um problema para a sociedade. Quem é aquele contratante? Quem é aquela pessoa que está colocando, se predispondo a colocar um vigilante ali? Que origem? De onde ele vem? Então, esse é um problema que é muito sério. Que é a grande competição que a gente tem hoje. É o grande desafio do segmento. Que, com o estatuto, a gente acredita que isso vai regulamentar. E aí, a gente acredita que o mercado, você tem ideia, se a lei for aprovada, que o estatuto já está aprovado e tudo, mas quando for votado, a gente acredita que o segmento cresce só nesse ajuste aí, em torno de 15%, de forma formal. É considerado. É considerado. A gente conversa com o João Ricardo, ele é sócio do grupo AVI, a gente está falando de segurança privada, mas vocês oferecem outros tipos de serviços também. Eu queria saber quais as áreas de atuação de vocês. AVI, ela é composta de duas empresas. A gente tem a empresa AVI Segurança e a gente tem a empresa AVI Serviço. Sim. Na verdade, existe uma sinergia entre os dois negócios e, ao mesmo tempo que você tem um lugar que você tem uma segurança, você tem um agente de portaria, você tem uma telefonista, você tem uma pessoa de limpeza, você tem serviços gerais. Então, a gente tem todo o mix de terceirização de mão de obra nesse tipo de atividade, de apoio, né? Entendi. Atividade de apoio. Voltando para a questão da segurança privada, como é que é feita a seleção das pessoas que vão trabalhar com vocês lá? Porque é uma função que só por você precisar da autorização da Polícia Federal, principalmente para o uso de armas, é de uma grande responsabilidade. Então, como é que vocês fazem esse tipo de seleção? Quais os critérios que vocês utilizam? A gente tem... Primeiro que o vigilante, ele é formado por uma escola de formação de vigilante. Ele não é formado pela minha empresa. Existem as empresas que formam os vigilantes e eles reciclam lá também, né? Então, a gente não treina o vigilante. Eles passam por um processo seletivo muito complexo. Desde o psicoteste, não é todo mundo que consegue ser um vigilante, porque tem uma questão de arma e tudo. De segurança, né? É uma função muito complexa, não é tão fácil, né? E depois disso, além de ele passar por um curso de formação na escola, ele se torna disponível ao mercado. E aí, cabe a gente selecionar. A gente tem um critério muito... A gente é muito criterioso nessa questão de seleção, porque aí eu, como negócio, é a minha marca que está em jogo, né? Então, a gente busca sempre os profissionais mais qualificados dentro da possibilidade do que a gente chega. A gente tem um banco de currículos, a gente tem um site, a pessoa se inscreve, disponibiliza o currículo e aí cabe a gente lá, toda vez que a gente tem a necessidade de colocar alguém no mercado, numa vaga, alguma coisa, a gente buscar os melhores profissionais. E sempre foi essa linha que a gente teve nos últimos 10 anos. Ok. Agora, João, como que funciona para você, como é que você percebe a questão da necessidade que se há atualmente na sociedade da contratação crescente de empresas desse ramo? É a falta, é a ausência do poder público, do braço do Estado em relação à segurança pública que faz aumentar essa necessidade? Tem alguma relação? Olha, os estudos mostram que sim, né? A gente tem um país com um índice de violência como o nosso e que a empresa de segurança é um continente muito grande. Como eu te falei, existem 2 milhões de pessoas com curso de vigilante no Brasil, talvez, não, com certeza maior do que as polícias de todos os estados somados, mas, com certeza, talvez maior do que muito país de primeiro mundo a quantidade de vigilantes. Isso é um fato, né? A violência, obviamente, é um fator que define o tamanho das empresas de segurança, né? Não tem como fugir dessa regra. A gente, vendo os indicadores dos estados, a gente vê que em alguns estados a violência cresce, outros não. E não necessariamente uma coisa está ligada. Obviamente que quem tem uma empresa ou quem tem um negócio, ele quer se proteger e a empresa de segurança é a forma que ele encontra de proteger o patrimônio dele, né? Mas que tem uma ligação, obviamente, com a violência, o crescimento do segmento tem. A gente está vivendo por uma crise econômica de novo, né? Agora, nesse momento, a gente está vivendo por uma crise econômica. Não necessariamente há um crescimento da curva de contratação em função disso, mas a violência vai crescer. E se a violência cresce, aí tem que ver a disponibilidade também do mercado de estar disposto a pagar por um negócio em crise, né? Então, é um ciclo, né? Certo. Eu queria que você voltasse a falar um pouco do estatuto. Quais os principais pontos que estão sendo tratados nesse estatuto? Já foi aprovado ou não? Não, não foi votado, né? Ele já foi aprovado pela comissão, não foi votado ainda pela Câmara dos Deputados. Existe a grande questão para o mercado, para nós empresários, é a questão das informalidades, das empresas informais. Inclusive, o contratante, que esse é um grande problema, o contratante agora vai sofrer ação penal por contratar uma empresa. Ou seja, você empresário que contrata uma empresa que não tem autorização policial, você também vai responder por isso, tá? No estatuto. Isso é uma forma de proteger a ele, né? Ele sabendo que ele está contratando uma empresa ilegal e também de proteger os funcionários dele e as instituições que estão ali. Para os vigilantes, tem as garantias de que eles estão trabalhando num negócio agora com o estatuto, né? definido com todo o modelo. Vai ter a diferença clara agora do que é vigilante, do que é o rapaz do carro forte, de quem é o vigilante normal, de quem é a pessoa de eletrônica. Então, vai ter uma diferença. Esse estatuto veio para definir e organizar algo que já é organizado por natureza, mas que precisa do estatuto, de uma lei mais organizada para definir isso. Talvez a maior mudança que ele propõe seja essa mesmo, a questão das empresas que funcionam de uma forma irregular. Para o segmento, sim. Para a gente empresário, o grande ganho é esse ajuste, né? Tem outras coisas que o estatuto nunca vai ajustar, que é a questão de que, isso é uma questão de mercado, que são as empresas que a gente chama, que é o grande, para mim a preocupação não é tanta informalidade. Eu falo, eu sempre discuto isso, que é uma questão mais minha do que segmento. A gente tem um problema muito maior, que são as empresas laranjas, que é um outro problema muito mais sério do que as empresas informais, porque não é necessariamente o cara informal, ele vai competir diretamente com a empresa do porte da AVI, do porte das grandes empresas, porque são segmentos, por incrível que pareça, isso é muito polêmico, mas é muito polêmico, não é o meu mercado, né? O cara, às vezes, poxa, imagina um comerciante de um bairro popular, se ele vai ter condição realmente de pagar um vigilante de uma empresa formal. Mas tem que ter, né? Tem que ser formal. Mas eu acho que o grande problema da gente, os segmentos, e aí o estatuto não vai prever não, é uma questão de mercado, é uma questão das empresas laranjas, isso é um grande problema, né? Isso é um problema que a gente vê aí, que eu acho que a gente não vai conseguir ajustar isso no estatuto, mas que espero que as leis sejam mais duras, cada vez mais para esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso aí é o grande desafio do mercado, é ajustar essa situação da informalidade e do cara que, às vezes, tem até uma empresa grande de porte, presta serviço para grandes empresas, para o Estado e por aí vai, que a gente ouve tanto nas rádios, na TV, de que tem que ser o grande problema do segmento, que eu acho que é uma coisa que precisa evoluir agora, é o próximo passo. A atuação de vocês é na capital e no interior também? Não, a empresa de segurança, ela tem uma autorização para o Estado, qualquer empresa assim, se eu quiser ter uma empresa em outro Estado, eu tenho que ter uma outra sede lá com a mesma estrutura. Então, a AVI tem uma estrutura para a Bahia, né? Então, a gente atua em todos os Estados, tanto é que a gente tem postos na Bahia inteira, em todas as grandes cidades aí, a gente tem mais de 50 cidades atendidas com postos diversos aí, desde o governo, a governo federal, a iniciativa privada, e tal, e vai. A gente conversou no Bocão News em entrevista hoje com o João Ricardo, ele é sócio do Grupo AVI, eu queria que você falasse, quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz, qual é o site da empresa? O site da empresa é o grupoavi.com.br e o telefone em contato é o 713-263-3000. Valeu, João, a gente volta numa próxima oportunidade com mais um Bocão News em entrevista.